Música Boa! Seja sim o Treta News! Então vamo direto pras notícias! O BRKS Edu recentemente postou um vídeo no seu canal secundário, chamado Falando um pouco sobre a gravidez, e recebeu o seguinte comentário Só entrei pra dizer que ainda sou jovem dinâmico, e não dou a mínima para coisas de gravidez, bebê e problemas de adultos Por isso, não fique postando esses vídeos achando que tá trazendo interessante Então Edu comentou no Twitter Esse jovem dinâmico, pelo visto, sofre da síndrome Sou o centro do universo, sirvam-me Ninguém precisa compartilhar do meu gosto, e nem mesmo acompanhar tudo que faço Mas querer que eu mude meu conteúdo pois não te agrada? Não! E também é notícia! O youtuber Damiani se envolveu em um grande furdúncio no Twitter Isso porque ele postou uma série de tweets polêmicos logo após sair a notícia da morte do vocalista do Linkin Park Damiani recebeu muitas críticas e apagou os tweets rapidamente Nos quais ele chamava o cantor de egoísta, e dizia ter raiva das pessoas que cometem suicídio Depois disso, Damiani postou o seguinte pedido de desculpas Peço desculpas se ofendi alguém Retirei meus tweets e vou repensar minha opinião precipitada lendo sobre Alguns amigos meus vieram conversar comigo E vi que vacilei na minha interpretação de fatos Peço sinceras desculpas pelo vacilo É normal errar O que eu fiz aqui foi isso Tirei conclusões precipitadas sobre um assunto que não tenho consciência sobre Obrigado aos que vieram esclarecer algumas coisas sobre comigo E pelo menos eu tenho peito pra falar que errei e pedir desculpas pra vocês Então é isso galera, essas foram as notícias do dia Se você gostou, não se esqueça de se inscrever E até a próxima